O que nós entendemos é que o Brasil tem uma grande reparação, a participação dos negros nos espaços de decisão. Não existe nenhum país do mundo que o desenvolvimento não seja de inclusão social. Então, não existe um país rico, um país desenvolvido, que não se insira a sua principal número de habitantes, no caso, nós negros, nesse processo. Existe um debate no Brasil, existe um debate nos partidos políticos, existe um debate no movimento social, a questão de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, é preciso levar em conta a participação dos negros e negras que há 500 anos têm contribuído, têm dado o seu suor, têm dado o seu conhecimento, têm dado a sua alma, o seu corpo, o seu coração e a sua mente para o crescimento do nosso país. Nós tivemos no nosso país três momentos de desenvolvimento. Em nenhum desses três momentos houve a inclusão dos negros. Não é à toa que nós ainda estamos na faixa que ganhamos o menor salário. É preciso incluir essa parcela significativa de homens, mulheres, trabalhadores, estudantes, de jovens negros e negras nesse debate que hoje o nosso país vive. Terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial Saiba mais em iiconapir.sepir.gov.br Transcrição e Legendas por Quintena Coelho